Música 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 O povo já decidiu É o primeiro povo, a vitória do Brasil O povo da Brasil, o povo da Brasil É o milagre do Brasil, é o querido do Brasil Foi o homem que torce a água para o Florentino Quando há mais de nove anos, o velho do Brasil A sala de verdade foi alegria Foi o homem que torce a água para o Florentino Foi o homem que torce a água para o Florentino Dizem assim agora Presidente do povo que chegou pra resolver Veio salvar o Brasil e derrubar o PT O povo aqui não é bem E tem mais a vontade pra morar é voltar Chega pro lado de cá Se tu tá pensando ainda, eu vou ajudar você É só votar 22 pra não votar o PT Nós voto no 22, vou votar no 22 Só vai dar um 22 Tá chegando a hora, tá chegando a hora Enagência com o suelo T T Vem, vinte e dois! Vem, vinte e dois! 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 Boa noite! O que é isso? 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 O que é isso?